olá meus amores vim aqui mais uma vez mostrar pra você um vídeo do da loja bom baiano lá vende tudo pra festa entre bala doces é chocolate embalagem pra festa de tudo um pouco é tem muita coisa de oferta é como tá final do ano né que fazer aniversário lá é bem bacana é espero que vocês gostem como não pode gravar lá eu gravei algumas partes e juntei fiz um vídeo só então vocês fiquem aí se gostarem no finalzinho curte da seu like tá bom eu vou mostrar pra vocês com áudio de música quem gosta de fazer bolo lá tem vários tipos de recheio é pra bolo tem pote de nutella pote de ovo maltine é também tem aqueles sacos de leite moça de dois quilos é tem várias coisas lá que pra festa vende aqueles potes de doce também de brigadeiro beijinho tem de tudo um pouco para quem faz bolo para vender compensa comprar tá continue aí no vídeo e aí 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 espero que tenham gostado deixe sua joinha se inscreva no canal vou trazer mais novidades tá bom fiquem com Deus até mais beijos e aí e aí